Eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você Fala aí galera, tudo bom? Lucila Barros, Brasil Estou de volta pra dar mais algumas dicas de vida Então, eu não sou perfeita, ninguém é perfeito, não é verdade? Mas podemos tentar melhorar a cada dia Eu adoro escrever auto-ajuda Mas na verdade, sou bastante agitadinha E apesar dos meus 60 anos, ainda sou muito serigaita Gosto de curtir as noites cariocas Ir pros quiosques de Copacabana Enfim, mas eu acho que a juventude tem que ser preservada E vivida até o último dia de vida Até o último suspiro Principalmente agora, com essa crise da Covid Nós chegamos à conclusão de que A vida é um flash Estamos aqui hoje Mas não sabemos se vai haver o amanhã Então, devemos viver o hoje O agora Da melhor maneira possível Use suas melhores roupas Seu melhor perfume Entendeu? Se vista do seu melhor sorriso Tá bom? Essas são mais algumas dicas De hoje 7 de julho De 2021 Então, aos pouquinhos Eu vou passando Algumas experiências de vida E algumas dicas Pra vocês Tá bom? Espero que vocês gostem E até breve Beijinho Tchau, tchau